O Swellen, na mão da Fofão, Mare! É bola de aquecimento! E é pra dar moral, moral que ela tá precisando pra aquecer no jogo. Número 3 do Brasil, Mare! Merecidíssimo, foi uma jogadora simplesmente espetacular. A extraordinária revelação para o vôleibol brasileiro, uma chance real de já, ainda muitos jovens, chegar pela primeira vez na Olimpíada e avisar muito a seleção brasileira. Marecidíssimo, 3 pontos para uma inédita final olímpica para o vôlei feminino. Eu era muito mais nova do que todo mundo. Por que que essa cobrança tanto em cima de mim? Por que que eu tô sendo tão culpada? Por que que eu... Eu ficava desses porquês, 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 durante muito tempo. Marecidíssimo, 4 pontos para um país. O aniversário dela é no dia da final olímpica. Já pensou que apresentar um ouro olímpico para ela? Mari já brilhou em Atenas, depois viveu momentos de altos e baixos, mas ela está chegando voando a Pequim. Atenas, depois viveu momentos de altos e baixos. 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 Porque há muito tempo eu não vi a Mari jogar. Atenas, depois viveu momentos de altos e baixos. Atenas, depois viveu momentos de altos e baixos. Atenas, depois viveu momentos de altos e baixos. Atenas, depois viveu momentos de altos.